Olá pessoal, que alegria poder reencontrar vocês aqui. É sempre uma honra poder trabalhar no curso de licenciatura. Eu sou um professor apaixonado pela minha área e espero que vocês sejam e se apaixonem. E nós estamos no estágio 2, como vocês sabem, estaremos trabalhando agora as orientações praticadoras do professor Paulo Roberto junto com o professor Vilmar. Estamos ministrando este componente junto com o apoio dos tutores, do professor Supervisor, coordenação. E queremos dizer que a nossa aula agora vai pensar sobre este momento ainda presencial símbolo ou assímbolo que torcemos que seja possível estarmos novamente reunidos na escola. Essa é uma imagem, uma foto de uma escola e essa foto nos faz pensar bastante como é fantástico esse ambiente escolar. E é tão estranho ver esses corredores vazios, essas salas de aulas vazias. Apesar de que a sala de aula não é só o espaço físico da escola, é o lugar onde nós podemos trabalhar, dialogar, ser formado, aprender juntos. É uma experiência fantástica podermos ministrar e trabalhar com professores. Então, este é um momento fantástico e significativo de crescimento e aprendizagem para todos nós. É um momento de oportunidade para a escola a campo, um momento porque pode ser oxigenada essas escolas com vocês, estagiários, trazendo outros pensamentos, novidades, novas inquietações, colocando a mão na massa, se envolvendo com o processo ensino-aprendizagem, ou também para nós, professores estagiários, de proatividade, não só repetir os modelos postos ou o que foi dito, mas sim mostrar protagonista dessa cena pedagógica, se mostrar interessado, disposto a aprender. E é um momento significativo de orientação para nós que trabalhamos na instituição formadora. Pessoal, então, outros elementos importantes que eu quero trabalhar com vocês, que parecem óbvios, mas que é importante destacar, por exemplo, pontualidade e assinuidade. Quer seja presencial ou online, vocês precisam ter pontualidade. A observar, de forma especial, agora, as chamadas netiquetas, etiquetas das momentos onlines, sobre o uso de câmera, o fundo, o microfone, o ligar, o desligar, estar com câmera desligada, o microfone desligado, mas estar presente, estar efetivamente. Outros elementos relacionados também a relacionamento interpessoal, essa importância de criar vínculos, fazer mais fontes e menos barreiras, ser humilde para poder aprender junto com o outro, ensinar também. Disponibilidade para participar e aprender e contribuir. Dialogue com o professor da escola, que vocês estarão sendo supervisionados. Coloque a exposição. Não tenha medo de dizer que tem dificuldade com certas questões. Ouça a experiência desse professor, aprenda com ele. Pergunte se ele pode receber uma sugestão. Emita sugestões que você pode ajudar efetivamente. Tem interesse nessas atividades, nos alunos, nas pessoas. E foco é um momento substancial de aprendizagem. Em ética. Aquele que você ouve, vê no ambiente escolar, que é restrito daquele ambiente. Faça suas reflexões, mas evite emitir opiniões pejorativas. Evite usar redes sociais de forma pejorativa. Então, como eu disse para vocês, nós iremos apresentar alguns documentos importantíssimos para a realização desse estágio. Aqui nós colocamos o sétimo manual do estágio. Diário, carta de apresentação, plano de atividades, termos de compromisso, roteiro de caracterização da escola, ficha de frequência e avaliação. O convênio, a carta de apresentação, é, logicamente, vocês vão dialogar com a coordenação sobre esse momento de pandemia, como vai ser efetivamente, mas é um documento que lhe apresenta como estudante da instituição, apto a fazer o estágio e respaldado pela instituição. Então, é uma carta que você preenche os seus dados e, a partir da escola, é escolhida para desenvolver as suas atividades. O convênio que nós apresentamos aqui é o que o IFMA possui hoje com a SEDUC. As escolas do Estado já possuem um convênio, então facilita esse trânsito em relação às escolas. O termo de compromisso é um dos documentos, talvez, mais importantes que vocês precisam ter muita atenção. Nesse documento, vocês vão inserir o seu nome, seus dados pessoais documentais, os dados da escola concedente e eles deverão ser assinados em três dias. É um documento legalmente instituído que comprova que você estava desenvolvendo atividades autorizadas por sua instituição, liberadas pela escola campo e que não se constitui vínculo empregativo, mas um processo contínuo formativo. Então, é um termo de que você se compromete, que a escola se compromete, que o instituto se compromete nesse processo formativo. Então, é importante que vocês preencham corretamente e tenham estas três vias, uma para você, uma para a escola campo e uma para o IFMA. O plano de atividades, vocês vão receber ele já bem formatado, bem desenhado, vocês vão redimensioná-lo e, de forma muito específica, vocês vão preencher o cronograma de atividades. Vocês vão observar que nós temos aqui atividades a serem desenvolvidas tanto se tiverem presenciais, síncronas ou assíncronas. Então, você coloca qual atividade você desenvolveu, por exemplo, visita a secretaria para levantamento das entidades. Análise do PPC. Você coloca a realização, o período de realização, o local de realização, o horário e parceiro da ação. Quem me ajudou? Foi o secretário? Foi o gestor? O coordenador? Foi o momento de sala de aula? Foi o professor da disciplina? Então, esse é um documento que é o seu plano de atividades que você realiza antes de iniciar efetivamente suas atividades na escola, o seu planejamento, como irá desenvolver. Você pode realizar depois que preenchê-lo, depois que comece o diálogo com a escola, sabe quem vai supervisionar na escola. Nós temos também a ficha de frequência de avaliação do estagiário. Você vai observar que você será avaliado pela sua frequência para o cumprimento da carga horária do estágio com o processo formativo. Então, tem os dados iniciais. Você coloca também que no momento de atividades realizadas, presencial síncrona ou assíncrona, a data e a carga horária de cada atividade. Esse documento será assinado no final. Aí tem a avaliação do estagiário, que é importante que vocês leem esse documento em casa, para entender quais são as exigências postas a vocês enquanto estagiários, como por exemplo, pontualidade, acessibilidade, interesse nas atividades da escola, isso é muito importante. Vocês observam que o score vai até 3. Cumprimento do plano de estágio, então vocês precisam elaborar um plano coerente com o momento que nós estamos vivendo, com a realidade. Isso vai ser dialogado juntamente com o professor, o supervisor do ISMA, a sua seriedade e responsabilidade, sua disponibilidade e também criatividade em todo este processo. Como disse Charles Chapman, a persistência é o caminho do ISMA. Então, não desista, vocês estão próximos a se tornarem professor efetivamente, vocês estão no caminho da formação e desejamos que vocês continuem, se esforcem, se empenhem e vamos à frente, vamos mudar a educação do nosso país, vamos dar nossa contribuição para o progresso desse país que nós tanto amamos. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri